E saindo da nossa hospedagem aqui no Vale do Rocinho, lugar top, olha, saindo aqui da neve E fique ligado aqui que eu vou fazer assim mesmo, que eu vou mostrar pra você quando chegar no verão Porque no verão voltaremos, de certeza, que esse lugar aqui é pra todas as estações Vamos agora conhecer a casa de Pedro Álvares Cabral, porque se você não sabia Ele nasceu aqui pertinho, o Lívia já falou que já sabia É logo aqui do lado, Castelo de Belmonte, a gente chega lá Vamos curtir um pouquinho da paisagem com a gente Você é demais, bebele, você é demais I hope it's not too late I want you back here with me We never should have said It's better this way I'd rather be with you than someone I don't know Now it's like we're living in two separate worlds Come on back to me Say that you won't go I can't cope without you And I wanna hold you close Say that you won't go Say that you won't go I can't cope without you I'm going to go wrong I'm going to go wrong E aí 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 Parece que eu tô na minha escola Você tá na escola? E aí Eu queria saber qual que é a tirada principal, porque eu tô um tempo em breve Passa a sala Olha a lama, lama, lama E aí É esse Tegno do Mostro Que é prazo? Nacional 232 Ah Papai, será que o da 30? Qual que é, amor? Será que a... O da 30? O 30? Tem um bocado de carrinho aqui, ó Olha, tem coisa pra fazer, pra brincar mesmo E onde é que o povo brinca aqui? Papai, eu tava na cara de madeira 13 Deve descer aqui A planta da de madeira era 13 A nossa casa era 13 E Zezere? É, Zezere É, Zezere Olha o pessoal brincando aí na frente, ó Brincando de bolinha de neve Tem que constar os carros aí Ah, tá Tem uns carros aqui que o pessoal tá tirando foto agora aí, ó Dá tchau papadinho, Luna, tchau 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 E uma pausazinha aqui na estrada de descida aqui Olha que lindo, ó Cara, Ingrid vem pra caramba lá embaixo, ó E ó, acho que é manteigas Olha que bonito isso aqui Caraca Vai sim uma neve aqui na nevoa E tem alguma nevezinha na beira da estrada E tem aqui no carro ainda Fogo, isso é bonito demais, mano É uma caixão Uma caixão Uma caixão Uma caixão Uma caixão é uma caixão É isso em frente de nós? E uma pausazinha aqui nessa vila maravilhosa aqui em Manteiga Que a gente sonou aqui o carro E tem alguma neve ainda Vamos aqui conhecer um pouquinho dessa igreja linda E a gente vai compartilhar pra você, ó A ceia fica pra lá Gouveia EB2 e EB3 Penhas douradas E a piscina também Pra lá Vamos lá? Vamos conhecer essa igreja linda? Esta é a Igreja Matriz de Manteigas Deve-se a iniciativa de seu vicário, Padre Joaquim Dias Parente Foi principiada em 1934 Aberta solenamente ao culto Em 1937 Concluída de pinturas e rebocos em 1941 E dourada nos seus altares e púlpitos em 1944 Manteigas, 31 de dezembro de 1944 Manteigas, 32 de dezembro de ma sunshine Manteigas, 32 de dezembro de maquina Mulher atrás tomou o평 VOCAS Ali хотел com Peixe Mas a 181 Mas o cabricinhas, 7h Oi gente, sala da igreja, um pausa agora aqui no centro de boas-vindas aqui de Manteigas, olha, eu vi essa rotunda aqui e achei muito legal, aqui tem todas as coisas, covilhã, você entra a parte lá de cima onde a gente vê, inclusive aqui você consegue ver né, vila pra cima ainda, tá vendo, ó, Lagoa da Paixão, Colvão, o Poço do Inferno, Nave Santo Antônio, tem lá, fazer BTT, tem várias placas fluviais, inclusive a gente passou na mais alta de Portugal, trilhos, você consegue fazer aqui parapente, a parte de ciclismo, dá pra fazer trail, tem aqui também a parte de esqui que você não consegue ver, montanhismo, tem ali um mapinha mesmo muito fixe, é muito legal isso aqui, muito legal, é uma vila que eu quero realmente conhecer e gravar, com todos os detalhes pra você, na próxima vez certamente a gente passa mais tempo aqui em Manteigas. E pausazinha no Parque da Vázia, pras meninas brincarem, eita Livinho já tá aqui, vamos pôr o casaco, vamos pôr o casaco, olha a felicidade, ó, vai lá, vai lá, vamos pôr só o casaco, tá bem, vamos pôr só o casaco, muito bonitinho aqui. E aí, aquela pausa estratégica de sempre, já tá ali, arranjamos o casaco, tá tudo certinho, já tá ali os meninos brincando um pouquinho, tem um balóiço, acho que aqui tem mais umas cordinhas, se calhar pro velho nos meter de novo, tem um laguinho ali atrás, ó, pra trazer as meninas. Rio Zezere, olha aí, ó, fogo, bonitão isso aqui. Vale, vinha, uuuuuh! E agora você consegue vê-lo, a vez do dedo aqui, eu consigo apontar aqui, tá vendo? Tirar o zoom aqui, tá ali. Ainda tem alguma bateria? Ah. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo aqui, ao vivo. Aqui é a imagem dele. Tá pra baixo agora. Tentei fazer decolar pra ver se ele estava lá, ó. O vento levou. É lá em cima. Tentei fazer decolar pra ver se ele estava lá. E aí é lá em cima. Música Música Música